Special Dog Ultra Life, ingredientes para uma vida ultra saudável, apresenta Campanheiro SBT em Barretos, especial dia das crianças, dia 12 de outubro a partir das 9 horas da manhã no Recinto Paulo de Lima Correia Tem adoção de cães e gatos, uma ótima oportunidade para você aumentar a sua família e vacinação gratuita para o seu pet Venha, estamos esperando você, sua família e é claro, o seu pet Realização SBT